Encontrei uma partida dele agora de Jhin, vamos analisar como é que ele vai jogar de Jhin, é o que eu queria mais ver, eu gosto bastante de jogar de Jhin, eu quero ver o quanto ele tá forte aqui neste Wild Rift, na mão de um cara que é Challenger aí. Eles tão indo invadir, isso é muito legal, lembrando que eu tô aqui ó, YouTube Ninja, tá, eu tô vendo o YouTube dele, dá uma inscrita no canal, tá na descrição o canal dele aí também, pra vocês poderem ir lá. Já meteram um Ward aqui, não, um bom Ward tá, a Ward na brush ali do meio seria melhor, mas ok, viram o Zed, não mudou nada, e vão voltar pro bot. Então um pequeno invade que você faz aqui, bem rápido, na verdade todo mundo junto, pra se rolar uma briga, rolou, se não, volta pro bot e vai farmar Camille Jungle, Fiora Top, Oriana Midi. A gente já começou na briga, marcando ali com o mouse, com o mouse não, com o dedo do personagem, tá vendo, sem clicar, na verdade ele nem tem aquele clique de lado, ele deixa sem ele, tá vendo, aquele, opa, tomou um hook ali de início, um grab de início ali, isso é a diferença, só que o Alistar foi pra cima da Kai'Sa também e sentou uma pancada, então cobrou, cobrou muito bem até, você vê que o Alistar conseguiu cobrar o que o Jhin tomou de dano, o Alistar tomou também, o Alistar não, a Kai'Sa tomou também. Alistar foi puxado ali, ok, foi brigar, Alistar tá tankando pra caramba, acabou morrendo, ficou muito próximo. O Jhin, simplesmente não tinha o que fazer, não foi, ok. A Camille tá aqui do lado, ele tá puxando a pressão na lane, isso é muito bom, é bem de boa também. Ih, destruí meu celular aqui, meu Deus do céu, caiu porque o Google tinha ativado, eu fui desativar o Google, perteu o celular, meu Deus do céu, derrubei ele. Nossa, e tomei um, nossa, peraí, deixa eu voltar isso aqui, segura. Voltei aqui um pouquinho, porque acho que o Blitz vai rucar ele, né, eu tava ali destruindo o celular e me perdi. Mas o Blitz vai rucar? Não, o Blitz vem correndo, e aí o que mais tá acontecendo é isso, o Blitz vem correndo e dá um burrão. A Camille ainda flechou, conseguiu chegar, conseguiu bater, ele tá pistola, vai xingar ali. Vai xingar e trocar ali pra Infinity Edge, pra pegar o Infinity Edge primeiro, nós não conseguimos nem ver. Mas ficou pistola, que, que você não veio, Camille? Não sei o que, e pistola com a Alistar também que suicidou, né, velho? Isso é complicado. Subiram ali, viram o Zed, e é o que eu te falo do mídia, o Zed pressionou e tava descendo lá, e conseguiu pegar a Camille, quase matou. O Alistar acabou ficando sozinho de novo, não tem flech, vai morrer. Morreu, Alistar de novo. Essa hora ele vai começar a ficar pistola. Alistar tá trolando também, né? Segunda morte do Alistar ali de graça. Tem uma visão ali na brush agora, a segunda visão tá errada ali, não sei quem colocou aquela segunda visão. Dois wards aqui na brush deles, não tem porquê também, poderia ter só um. Estão errando o ward demais, velho, demais. Isso é challenge, tá? Sempre eu gosto de frisar que esses aqui são os melhores jogadores de adrift que temos no servidor atual. E pegaram um mídia ali de porrada, 4 contra 2, só questão de baixo da torre, acabaram conseguindo matar o Zed, ok, o Lee Sin deve conseguir fugir. Escape do Lee Sin tá muito bom, olha lá. Ele consegue fugir muito fácil. Deram um over ali, tá muito over, não tem porquê. Não ia morrer também, mas só perderam a pressão nas outras lanes, isso é um problema. O Jin tá tomando pressão total, pedindo pra ajuda, olha lá. Tá pedindo ajuda, mas não tem o que fazer. E o Alistar tá brincando. Alistar, sei lá, pistolou, tava morrendo, não quis ficar. Ih, vai puxar. Resolveu correr. Nossa, nice, nice. Conseguiu desviar muito bem. O Alistar chegou agora pra dar uma proteção nele. Esse desvio ali salvou muito o Jin, velho. Se ele tomar aquele puxão ali, ele tá morto. Beleza, pegou o último minion. Lindo, maravilhoso. O Blitz pode puxar o Alistar a qualquer momento. Ele tá pedindo pra ser puxado. O Blitz errou. Beleza. O Alistar tomou uma porrada. Não entendi por que é essa pulada do Alistar ali. Pulou muito perto da torre deles. Não tinha como matar, não tinha como fazer nada. O Jin ainda conseguiu cobrar dois tiros ali. Pra conseguir dar um dano. O jogo tá 3 barra 2. Não sei como é que tá lá em cima. Exatamente. O Alistar resolveu voltar à base. Por causa da vida, talvez. E vai deixar o Jin sozinho de novo. Para de sumir daqui, seu pabonha. Ele tá xingando muito essa hora, velho. Tá xingando muito mesmo. A Camille tá esperando o dragonzinho ali. Nasceu o dragon. Saiu de lá, porque os caras o Jin mostrou que ela tava ali. Não sei se também foi vista ela. Jin bota a trapzinha. A trapzinha tá bonita, hein? Bonitona a trap. Bota pra farmar mais rápido ali a lane. Tem que conseguir vantagem na lane, né? Pressão na lane pra conseguir farmar o dragon. E pra conseguir ali dar uma ajuda. Porque o Lee Sin tá fazendo o dragão, velho. O Jin tá quebrando a torre, mas o Lee Sin tava no dragão. Beleza. O Lee Sin tinha saído. A Camille cobrou ali. Foi lá olhar. Ele já deixou umas traps aqui pra poder salvar ele. Jin chama pra vir pra cá. Pra fightar aqui embaixo. E quer levar ela. Vai jogar trap pra avançar a lane. O Blitz cai na primeira trap ali. E agora tem a chance, ó. Puxaram a lane. Tem que matar alguém, ó. Tem a chance de startar esse Lee Sin, matar alguém e fazer o drag. Pegou ali pela mana. Só que... Entraram numa briga aqui que o Jin tava muito fora. Na hora que eles entraram. O Jin demorou a entrar na briga. Vão acabar perdendo essa briga. O Jin tá quase morto. Flashou. Vai pra torre e o tá. Conseguiu o ult. Matou a Kaiça. Boa. Alistar deve tá morto ali. Acertou todos os tiros. Nossa, quase todos. Nossa! Que linda do Lee Sin. Jogou muito o Lee Sin. Veio aonde que o Jin tava lutando. O Alistar tá tomando porrada. O bicho tá tanque, viu? Tomando porrada igual um maníaco e não morreu. Cara, que linda visão do Lee Sin ali. Achei que o Lee Sin não ia conseguir ver. Mas conseguiu ver o Jin ali naquele canto. Só deu o chutão. Vê não, né? Foi no foggy mesmo. Acertou o chute, pulou nele e já estourou. 1-2 não tá ruim. Tá conseguindo farmar nos trancos e barrancos ali, né? O que consegue o Alistar que tá triste demais. 4-6 o game. O drag não foi feito pelo menos nenhum dos dois times. E eles resolveram brigar no top ali em desvantagem. Porque ninguém sabe onde tá os caras, entendeu? A Kaiça apareceu aqui agora. O Lee Sin tá no top. Elas estão jogando em desvantagem. 4 contra 3 lá no top. Eles acabam perdendo aquela teamfight. Não tinha por que brigar ali. Até porque se os caras fazem hora alta você compra o drag aqui. O drag tá vivo, tá? Então era bem de boa você só cobrar ao contrário. Morreu um, tá bom. Morreu só a Fiora. Poderia ter morrido todo mundo naquela brincadeira lá do top. O Alistar foi guardar. Beleza. Não gosto daquela guarda do Alistar ali. Não tem por que colocar ali naquele canto exatamente. A menos que o Lee Sin fosse pular o muro ali e ele tá pensando nisso. Mas acho que não foi isso que ele pensou. Beleza. Estartou em cima do Blitz. Aí tomou um puxão. Tá em vantagem elemental. Tá em vantagem em quantidade mais mal posicionada. O Jim ficou muito mal posicionado. Não vou nem culpar o Jim. Esse aqui é o problema porque o Alistar está todo em um lugar muito ruim pro Jim posicionar se você perceber. Então é difícil você culpar o Jim ali naquela situação porque se ele quer ajudar na teamfight ele ia ficar exposto. Entendeu? E ele não tinha muito o que fazer. Ele pegou o ring de máximo bateu, mas foi exposto. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele viu, mas não tinha informação de onde estavam os caras. Essa hora, velho, eu já tava tiltado se eu fosse esse Jim já com raiva desse Alistar de um jeito que queria matar. Essa hora eu ia falar puxa, eu não vou com esse Alistar mais não. Esse cara é maníaco, velho. Não tinha porque ele startar naquele momento ali. A menos que ele jogasse o cara pra baixo. Aí sim, aí teria um cover legal, sabe? O drag continua vivo e o Aralto tá vivo também dessa vez. Tá todo mundo vivo do lado de lá e do lado de cá. Não adianta dar start em um dos dois que você vai acabar se ferrando demais. A gente tá farmando. Beleza. É isso que ele tem que fazer. Ele tem uma trap ali. Pode colocar. Pensou em colocar ali e não conseguiu o range. Voltou. Vai farmar de novo. Vai pressionar a lane. mas mais pra farm mesmo sem nenhum motivo específico. Entra ali uma briga com o Lee Sin. Essa briga pode dar bom. Lee Sin morre, ok. A chance de vocês ganharem o dragon porque o... Nossa, quase morre também. O Jin vai abrir? Não. Não quis abrir de início. Eu gostaria até de abrir. Acho que eu abriria ali aquele tiro. Não teria por que se arriscar e entrar sendo que a luta tava onde você conseguiu o range. Consegue matar três. O dragon é deles. O certo era fazer o dragon. Beleza. A Camille jogou bem. É isso. Conseguiram o dragon de graça. Por causa de um erro do Lee Sin, né, velho? Olha aí, ó. O jogo virando nessa brincadeira. Toda a vantagem foi embora porque perderam o dragon. Perderam a vantagem de kill. Perderam a vantagem de gold. Dando a vantagem agora pro time do Alistar que é um maníaco, né? O Lee Sin starta de novo muito rápido. Sabia que a Camille tava por ali porque fizeram o dragon agora, velho. E não tinha informação da Fiora entrar errado. Horrível o último editudinho. Horrível. Poderia ter pegado de trás ali, mas ok, ele não sabia se o cara ia recuar por trás ali. Eu entendo. Mesmo assim, complicado. Tinha informação, não ia arriscar, mas errou o ultimate, né? Voltou pro bot. É isso, a função do ADC mesmo. Não precisa estressar de entrar anti-fight. Vem cá e cobre essa torre. Que o Broward barricada send gold, valeu. Se Alistar não entrar na guerra, vai dar merda. E ele tá avisando. Alistar, retreat. Sai, 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 Alistar. Sai, não faz isso, Alistar. Olha lá. Ele avisando o Alistar lá. Querendo tomar um grab e acabar a parada. Porque ele não vai ajudar. O certo é ele não ajudar, tá? Se você assistir as partidas do Faker, de vez em quando eu dava uma assistida nele, ele sabe que vai dar ruim, ele nem avisa. Ele sabe que vai dar ruim, ele não vai. Só não vai. Ele sabe que vai morrer, morre. Mais ou menos isso. E o Din não vai mesmo. O Din é a descer. O Faker ainda consegue escape, tá? Com um mid e tal. Ele faz uma jogada muito louca e garante algumas de fight pra ele pela mecânica dele, né? E ele conseguir fazer mid. O Din não tem essas mecânicas diferenciadas. Saiu a se posicionar e garantir a vantagem. o Thiago acabou morrendo numa briga 2x2 ali no top. O Alistar foi ajudar, ok. Chegou o Alistar. Talvez eles consigam matar alguém, mas a Camille tá com nada de vida. Foi pra cima. O Zed acaba morrendo, ok. E o Malfit vai ter que recuar. O Rihanna chegou. Se o Malfit não recuar, 2x1. Foi bem gratuito. Foi bom, foi bom. O Blitz chegou. Chega com o Lissin e Kaisa. Aquela briga não pode ir pra cima porque eles estão com pouca vida. Deve estar sem CD também. Eles começam a briga. Briga ruim pro lado de cá. 3x3. O Din não tá lá. O Blitz acaba morrendo. Foi bom. A Camille tá quase, mas o Lissin vai. A Camille morre também. A Kaisa fica a única, viva. A briga foi até boa pra eles, hein. E o Din, né, que é o mais interessante, tá aqui farmando. E ele tá certo. É isso que ele tem que fazer mesmo. Farma. Cobre a torre aqui. A briga foi boa pra vocês. Garante a parada. Trap, boa. Não se expõe. Nice. Salva o Alistar e pronto. Só isso. Ok. Quebrou a torre de lá. Agora ele tá sem objetivo, né. O próximo objetivo é o que? A torre do top, tá vendo? Que é a única que sobrou. Tem o Baron agora. Não tem mais Aralto. Então, a torre do top é o objetivo. Ele pede pra Fiora sair fora. Quebra o Pinstore ali. Vai pro Pinstore não, né. Não sei lá como é que chama esse tranzinho. Vai lá, bota uma trap. Entra. Mal posicionado o Din. Vai ser cobrado por causa disso. Vai acabar morrendo. É complicado. Complicado, hein. Nossa, deu sorte. Tem a torre ainda. Abriu bem o Ultimate. Tá bonito, hein. Esse Dark Star do Din. Tomou ali e foi cobrado pelo... Pelo Lissin, né. É, amigo. Abriu ali. O Lissin tá cobrando bem. O Lissin cobrando bem essa abertura. Tá morto o Blitão do lado de lá. O Alistar quase... Não, Alistar morre. Achei que quase morre, mas morre. A Ariana tá com nada de vida. Vai ser cobrada essa torre do top. Se ninguém vier salvar ela. Vai perder a torre do top. E... Não, não... Acaba não empatando as torres. Mas... Ó, o Lissin, em vez de cobrar a torre do top, foi brigar, velho. Beleza. Não morreu ninguém. Foi até bom pra eles. Mas perderam a chance de levar a torre do top, sabe. Se a briga tava lá com o Zed, deixasse a briga e fosse. Cadê o ADC de lá, né. O ADC de lá que tinha que fazer esse papel. Que era a Kaiça. Ou farmando aquele bot lá. Porque lá eles têm objetivo. Ou no top. Querendo quebrar aquela torre junto com o Lissin. O Jin continua farmando. O Jin tá fazendo um bom papel. Eu já não gosto muito do papel da Kaiça. É claro que eu não tô vendo o que ela tá fazendo agora nesse momento. Talvez tá farmando um Red, alguma coisa do tipo. Não sei. Blitz entrou no Teamfight sem lógica nenhuma. Tá, ele tem lógica sim. Tava todo mundo ali embaixo. A briga 5x5 agora. Quem garantir essa briga vai garantir o Dragon. Já tem o Dragon ali, tá. E é briga importante. O Jin tá bem posicionado. Conseguiu... Agora vai ir pra cima por causa que ele tá ganhando a Teamfight. Consegue levar todo mundo. Ok. Nice. Garante o drag. Garante a torre. Dá pra garantir a torre e o drag, tá. Ó. Porque os Minions tão chegando. E o Jin vai fazer isso. Ele vai garantir a torre. E os caras foram garantir o drag. Então o... O... Não tinha porquê ter recuado, tá. Era um Zed contra dois caras aqui. Olha, se tá seguro o Zed tranquilamente. Ok. O Jin vai garantir a torre do top. Já que tá todo mundo morto. O Dragon foi garantido lá. Um Dragon a mais. Nice. Nice. E... Agora... Ele não tinha Flash. Ah, tá. Ele fala Flash aí e mata esse bicho. Olha, se tá. Chegou. Ele vai ultar. Nice ult. Agora é só acertar o tiro. Nem precisou. Olha, tá. Matou. Linda. Nossa, o Malfit pulou no ultimate do Jin. Pegou e vai pra cima. Jogou. Nice. Tá com medo de aparecer mais alguém. Eu gosto desse estilo do Jin. Aí, ó. Sabia que ele... Ele sabia que ia aparecer. E nessa hora ele tá se cobrando muito, velho. Ele tá se cobrando muito mesmo, velho. É, é, é... Ah, velho. Que azar. Que azar ou que mal jogado. Se fosse eu jogando, eu ia falar que é azar. Se fosse... Eu assistindo, talvez eu falasse... Putz, eu sabia que ia acontecer. Mas, cara. Você viu ele indo duas vezes, voltando. Falando. Cadê o Licinho? Cadê o Licinho? Cadê o Licinho? Cadê os outros? Entendeu? Ele não tinha informação, entendeu? E... Velho, é foda. Velho, é foda. Ele não tinha informação. Ele foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou. Na hora que ele foi, ele falou lá. Vamos, então. Porque a guerra tá vindo mais pra trás. E o Licinho pulou a parede. Não é bem azar. Mas também não... Não pode se falar que é azar. Ele sabia que poderia acontecer. É o risco, né? É uma jogada arriscada. Ele arriscou e... Deu mal. Deu ruim. 3 barra 5. Tá jogando num game tradicional que pode acontecer também. Mas garantiram o Baron agora nessa brincadeira, né? O Jim chegou. Vai dar um dano legal no Baron. Consegue derrubar muito bem. Diferente dos os ADC. Ele não é um ADC muito bom pra derrubar a torre e Baron. Esse trem. Mas, ainda assim, ajuda bastante. Conseguiram levar o Baron. Pulou em cima do Licinho e não vão matar. Só se o Licinho entrou na batalha. Tá em desvantagem e entrou na batalha, velho. Não... Não tem muito. Porque o Alistar segura a batalha de Baron. Ok. Agora deram muito over. Muito over. Porque os caras podem chegar. Eles não sabem onde os caras estão. Olha lá. Puxou de parte da torre. Estão agora em vantagem numérica, né? Vai conseguir. Isso é questão de Baron, tá? E tem um problema se lutar do Baron. Porque se você perde, você perde a sua vantagem do Baron. Mas morre todo mundo e aí? O Baron já era, saca? Então... Vocês ganharam. Vocês ganharam, tá certo. Mas é seu ponto. Vocês ganharam a batalha, tá de boa. Esse TP ali, Jim... Tá querendo fazer... Dá ruim, né? Vai dar o B de novo ali. Alistar protegeu ele. Ele conseguiu voltar. Nice. Fez um... Em vez de fazer a bota de fugir, ele fez a bota de proteção ali, né? Legal, legal. Estranho até, né? A ideia dele aqui. Mas foi por causa do Zed, eu acho. O Zed estoura muito. A DC é muito chato de enfrentar Zed. Faz o Red muito rápido. Tá forte o Jim, já tá forte. 5 barra 5 nesse momento. 8 assistências. Tá bem. Chamou a galera ali. Não sei por que chamou a galera, mas... Tudo bem. Zed tá aqui solo. Agora ele já não tem tanto problema com o Zed. Ele consegue fugir ali com a botinha dele nova. Colocou o Ard. Tá bem posicionado. Tá atrás. O Lee Sin veio pra cima dele. Ele vai recuando. Vai caetando, batendo. Um salvar... Salvo ali. Do Lee Sin. Outro bicho que ele consegue se salvar pra alguém chegar e ajudar, né? É o Lee Sin, que tá chato. E o Lee Sin tá jogando bem. Tá focando nele de um jeito incrível. Essa hora 30 barra 18 ficou ruim pro time adversário. Não tem muito o que o time adversário fazer. Falou. Errou todos os 4 tiros. Normal. Os caras sabem, né? Não tem muito o que fazer, mas puxaram os caras pra lá. Agora ele tá falando. Para de entrar ali na base. O cara tem uma visão de jogo muito boa, velho. Ele joga com o time, tá vendo? Para de entrar na base. Para de entrar na base, galera. Vocês estão suicidando aí. Vocês querem perder o jogo, caramba. E isso ajuda bastante, querendo ou não. Agora acabou. De lá perder, o Nexus tá liberado. Acho que eles vão ter que colocar a torre nesse Nexus, velho. Mas eles querem que acaba rápido, né? Então vão tirar essa ideia. Nice. Vitória. Muito bom, muito bom. Bem jogado. Jogo pegado. Um jogo difícil, né? Não é um jogo muito fácil. Que ele pegou o Alistar. Complicadíssimo ali. Se a gente voltar aqui, ó. Dá uma analisada no Alistar. Vamos ver como é que ficou o frag do Alistar. Eita. Aqui. 5 barra 5 barra 18. Ficou até bom, até. Mas o Alistar suicidou demais. Na minha opinião, acabou dando muito vacio. Deixando o Jin muito solo também. E ele teve que se virar do jeito que dava ali. Você vê que a Oriana tá com 18k de gold. E ele tá com 14k. E o jungle dele tá com 17k. Então ele não ficou com uma vantagem muito grande. Ele ficou igual do outro ADC. Ele até ficou forte. Mas, pô. Ele teve uma desvantagem muito grande. Por causa dessa brincadeira do Alistar. No final, deu até bom. Ganharam mais uma partida. Muito legal isso. E bem jogado. O Jin sem tiltar. Jogando quieto. Não entrando muito t-fight. Jogando pra trás. Sabendo. Fazendo com que o Lee Sin e o Zed não destruíssem ele muito fácil. Itens de proteção, né? Não querendo ir só pra dano. Trabalhou bem. Gostei do jogo. Foi legal. E me comenta aí o que vocês acharam sobre isso. Se vocês quiserem que a gente traz mais gameplay do Ninja, me falem. É gameplay só de ADC. Então, talvez, não vale tanto a pena ficar trazendo. Mas, eu vou assistir mais com certeza. Então, temos o de Jin. Temos o de Zreal. E se inscreve no canal do cara. Tá aí na descrição. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.